Oi, pessoal! Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um shortinho de malha, tá? Eu fiz esse aqui faz tempo, esse aqui eu fiz de três meses. Ele é de aquela malha de algodão, tá? Aí, agora, eu vou fazer ele de seis meses, eu vou fazer nessa... Essa aqui é a malha de algodão, essa malha aqui, eu não sei o nome, gente, mas é uma malha brilhosa. Vou fazer um nessa malha, que é essa aqui, e vou fazer um nessa malha... Vou fazer dois, né? Um nessa malha dourada e um nessa malhinha aqui rosa, tá? Bom, gente, eu queria dizer uma coisa do vídeo anterior pra vocês, que eu gravei aqueles lacinhos sem costura, tá? Só queria dizer pra vocês... Desculpa aqui que mexeu. Queria dizer pra vocês o seguinte, esse negocinho aqui, ó, esses estraços que eu colei, Você tem que ter cuidado com a idade que você vai colocar no bebê, pra que o bebê não pegue e não tire pra botar na boca, tá, gente? Ou você põe assim, ou você põe no bebê maior, ou você tem a certeza de que ele não vai botar na boca, ou você costura uma pérola, tá bom? Só queria dizer isso pra vocês terem bastante cuidado com isso, tá? Bom, aí aqui no nosso shortinho, gente, o molde é bem simples, é simples, é só esses dois aqui. Eu tenho ele de três meses a doze meses, a um ano, tá? No molde, aqui é frente e costa, né? A gente vai cortar aqui na dobra do tecido, vou deixar um centímetro ao redor dele todo, não deixei aqui embaixo na perna, porque eu já acho a perna dele comprida, né? Quando a gente dobrar, eu quero que ele fique mais curtinho. E aí, eu resolvi fazer esse aqui, que esse aqui, ó, se você fizer esse aqui na malha de algodão, ele vai ficar mais simplesinho, tá? Se você fizer nesse aqui que eu vou fazer, ele já vai ficar mais arrumadinho. Já é um tecido que vai deixar o teu shortinho mais arrumadinho, tá? Então, pronto. Cortei aqui costa e frente. Aí, o que que eu vou fazer? Então, pessoal, vou pegar aqui o lado avesso do short, tá? O elástico pra nove meses é 35 centímetros. É o que que eu fiz? Cortei 35 centímetros, coloquei ele no meio e cortei. Metade pra frente e metade pras costas, tá? Daí, eu vou colocar o elástico aqui no lado avesso, ó. Dar um retrocesso aqui pra ele não sair do lugar e ir puxando, tá? E vou colocar aqui, tanto na frente como atrás. Ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aqui, gente, eu coloquei no zigue-zague, mas eu vou... Realmente, eu vou fazer ele na overlock. Porque dá até assim pra você fazer no zigue-zague, na máquina doméstica, né? Com ponto largo, dando zigue-zague e tudo, mas o acabamento não vai ficar tão bom, tá? O ideal mesmo é você fazer no overlock. Então, depois que você colocou o elástico na frente e nas costas, você vai colocar, ó, direito com direito, frente e costas. Vamos fazer de conta que aqui eu já coloquei o elástico também, tá? Aí, você vai colocar direito com direito, frente e costas, tá? E aí, você vai costurar nas duas laterais. Deixa eu pegar aqui o alfinete. Ó, você vai costurar nas duas laterais aqui e aqui, tá? E costurar também no fundo. Ok? Então, pronto. Depois que eu coloquei o elástico na parte da frente, na parte de trás, né? Eu vou juntar aqui direito com direito. Vou passar a costura daqui até aqui nessa lateral. Daqui até aqui nessa outra lateral. E aqui no fundo, tá? Então, pessoal, ó, terminei. Passei o overlock aqui no elástico. Passei aqui nas laterais, aqui no entrepernas, né? E passei aqui no finalzinho aqui da perna, pra poder dobrar pra dentro. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar essa parte aqui do elástico pra dentro, ó. E vai colocar os alfinetes, tá? Que daí, depois a gente vai passar a costura. Então, você dobra ela todinha aqui pra dentro. Tá certo? Aí, quando você for passar a costura, você vai puxando ela assim. E passa a costura bem aqui no finalzinho, tá? E do mesmo jeito, você vai fazer com a perna. Você vai dobrar aqui pra dentro, ó. Vai medir pra ela ficar do mesmo tamanho, tá? Todinha. Vai colocar o alfinete. Medir, tá? Colocar o alfinete e passar a costurinha aqui, ó. No finalzinho também, tá bom? Fazer isso nas duas pernas. Então, pessoal, passei a costura aqui nas pernas. Aqui na perna, eu passei uma costura, que na minha máquina, ela tem uma costura pra malha. Eu passei essa aqui. Mas aqui no... Na cintura, eu passei, ó, o zigue-zague, tá? Então, se você não tiver essa costura, você pode estar passando o zigue-zague, ó. Então, ela vai ficar assim, tá? Ó. Vai ficar desse jeito. Nosso shortinho, tá? Dá uma ajeitadinha aqui, ó. Então, tá finalizado o nosso shortinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique lá em gostei, tá? Não se esquece de se inscrever no meu canal, de compartilhar esse vídeo. E até os próximos vídeos.